Oi, oi, Doc! Boa noite, tudo certo com vocês? Eu sou a Júlia, da equipe do Mad Simple, e hoje a gente vai fazer uma revisão bem legal de insuficiência cardíaca. Então, vamos lá, a gente vai terminar a nossa série de lives sobre a anatomia topográfica que eu tava fazendo com vocês, né? Então, agora a gente vai pra cardiologia, que é o meu xodozinho. Vamos lá, eu separei nove questões pra gente hoje, beleza? Beleza? Então, bora iniciar esse plano de estudos. Primeira questão que a gente vai fazer é a questão número um mesmo, sobre a insuficiência cardíaca, assinale a alternativa correta. Aqui vai falar alguns conhecimentos gerais da insuficiência cardíaca, então vamos ver a questão. Ortopinéia e dispinéia paroxística noturna fazem parte do quadro clássico. Será que fazem, Doc? Ortopinéia e dispinéia paroxística noturna são os sintomas mais característicos da insuficiência cardíaca esquerda, por quê? A insuficiência cardíaca esquerda vai meio que proteger os sintomas sistêmicos, da circulação sistêmica, e vai afetar retrogradadamente o pulmão. Então, os órgãos afetados são sempre os retrógrados das câmeras cardíacas, então na insuficiência cardíaca esquerda, o órgão afetado vai ser o pulmão. Na insuficiência cardíaca direita, os órgãos afetados vão ser os retrógrados à câmera direita, ou seja, fígado, abdômen, turgência jugular. Então, a gente sempre pensa que o sítio afetado é retrógrado à câmera cardíaca que está sendo afetada. Então, na insuficiência cardíaca direita, a gente vai ter mais característicamente edema dos membros inferiores, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, acite, estado jugular, B3 no ventrículo direito, dor abdominal, náuseas, anorexias. Esses são os sintomas mais gerais na insuficiência cardíaca direita. Já na insuficiência cardíaca esquerda, o órgão principalmente afetado vai ser o pulmão. Então, a gente vai observar muito despinela, ortopinéia paroxística noturna, despinela dos esforços, taquipinéia, respiração de chain strokes, além disso, pode ter tóximo, optise, edema condúdio de pulmão, estretores creptantes nas bases, principalmente. E quando a gente fala de insuficiência cardíaca congestiva, é um mix dos dois sintomas. Os dois sintomas vão estar presentes no paciente, o exatoque. Então, a alternativa A está certinha, né, de acordo com essa revisão. Vamos ver o que está de errado nas outras alternativas. O diagnóstico de insuficiência cardíaca pode ser estabelecido pelos critérios de Duke. Não, Doc, o diagnóstico de insuficiência cardíaca é estabelecido pelos critérios de Framingham. São, esses critérios de Framingham são divididos em maiores e menores. Para a gente ter o diagnóstico de insuficiência cardíaca, é necessário dois critérios maiores, ou um critério maior e dois menores, beleza, Doc? Então, aqui a gente já vai ver na C que está errado, né, que são dois critérios maiores, ou um maior e dois menores, não um maior e um menor. Por isso, a C está errada. Por fim, a respeito do padrão Shane Strokes, a pineia é seguida de hiperpneias, é extremamente rara nessa condição. A definição está correta, entretanto, ela não é extremamente rara, ela está bem presente nesses pacientes, principalmente aqueles que têm insuficiência cardíaca esquerda. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Doc, eu vou aproveitar esse momento para mostrar para vocês. Vai ter outra questão que vai falar mais especificamente sobre isso, mas vou aproveitar para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Assim, ó. Esses aqui são os critérios de Framingham, tá, Doc? Vai ter outra questão que a gente vai revisar isso bonitinho, mas eu não quero que vocês passem sem saber essa. Então, falei dar uma olhadinha aqui, está dividindo os sintomas em pulmonares, de congestão, coração, que eu gosto bastante, facilita. E você pode ver que nos critérios maiores são sintomas que sugerem bem mais gravidade, né, exertores pulmonares, quer dizer que pulmona está muito afetado. Dispneia para o que existe que é noturna. A pessoa está dormindo e sente dispneia. É complicado, né, bem mais complicado que dispneia os esforços que várias pessoas podem ter por diversas condições. Aqui são sintomas mais específicos, beleza? Aqui, menos específicos. Então, bora para a próxima questão, que vai ser a número 2. Ah, vamos fazer o flashcard. Espera aí que eu esqueci de montar o deck para a gente fazer. O título do deck vai ser insuficiência cardíaca. A gente vai selecionar cardiologia. E vamos voltar agora para o plano de estudos. Única médica, cardiologia. Estava aqui. Acho que resumido aqui já vai direto. Isso. Vamos fazer o flashcard da primeira, então. É insuficiência cardíaca. Quais são os sintomas característicos da insuficiência cardíaca esquerda e direita, respectivamente? Então, da IC esquerda, a gente tem... tartar para os esforços. Sebast центографista noturna. Ortopneia. TAC. Néia. Respiração de shames. Strokes. tosse, estertores grossos, basais edema pulmonar e B3 no VE O que é a B3, Doc? A B3 é um rito próprio diastórico e ele vai acontecer devido à vibração da parede ventricular durante o enchimento ventricular rápido então como a parede vai ter um pouco menos de complacência vai dar esse barulho da B3 que é bem característico da IC e de cardiopatias dilatadas beleza, Doc? IC de Vita Nós temos sintomas mais sistêmicos então edema de membros inferiores hepatomegalia refluxo hepatojugular acite estase jugular B3 no VE dor abdominal anorexia e náuseas a dor abdominal anorexia e náuseas é principalmente por causa da acite então é mais uma consequência da acite por si só colocamos uma imagem agora a gente vai para a questão número 2 quanto a classificação da insuficiência cardíaca é incorreto afirmar? então, além de poder classificar a insuficiência cardíaca em direita e esquerda de acordo com os sintomas a gente pode classificar a insuficiência cardíaca em fração de ejeção reduzida fração de ejeção preservada e fração de ejeção intermediária essa fração de ejeção ela é obtida por um exame chamado ecocardiograma que ele vai conseguir medir a fração de ejeção através do volume diastórico final menos o volume diastórico final que vai dar o débito cardíaco sobre o volume diastórico final então, o que essa razão vai corresponder? vai corresponder a porcentagem de volume ejetado em relação ao volume final então a gente vai estar vendo ali no débito cardíaco que é o volume diastórico final menos o volume diastórico final quantos que vai sobrar na câmera cardíaca depois de dividir pelo volume diastórico final então a partir dessa fração de ejeção que eu abriço pelo ecocardiograma a gente pode classificar a nossa insuficiência cardíaca a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ela vai ter menos de 40% de fração de ejeção a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada vai ter uma fração de ejeção acima de 50% e por fim a insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária ela é aquela com fração de ejeção entre 40% a 50% tá doc? o que a fração de ejeção reduzida quer dizer? quer dizer que o ventrículo não tem força de contração e portanto tem uma ejeção ruim a fração de ejeção preservada quer dizer que devido ao pouco relaxamento geralmente ocorre em cardiomepatias dilatadas a gente vai ter um enchimento ruim e portanto uma ejeção ruim além disso nas cardiomepatias dilatadas geralmente o ventrículo ele perde um pouco da sua força de contração da sua força contrátil então isso também ajuda a diminuir um pouco o débito cardíaco mas não tão significativamente quanto na fração de ejeção reduzida e por fim a fração de ejeção intermediária tá limítrofe que pode evoluir tanto para reduzida quanto permanecer nesse limiar então não tem um significado fisiopatológico específico beleza doc? então diante disso vamos ver qual é a alternativa incorreta a IC com fração de ejeção do V reduzida é aquela com fração de ejeção ventricular 40% perfeito doc? é isso mesmo a IC com fração de ejeção intermediária é aquela com fração de ejeção do ventrículo esquerdo entre 40% e 49% sim é entre 40% e menos que 50% então 49% a IC com fração de ejeção do V preservada é aquela com fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior que 50% perfeito também doc? bem certinho esse conceito e a maioria dos casos de IC é do tipo diastórica não doc? a maioria dos casos de IC é do tipo sistórica que é a fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção intermediária a fração de ejeção preservada sim é a IC do tipo diastórica tá doc? então essa alternativa é errada e bora fazer a nossa flashcard qual a classificação da insuficiência cardíaca de acordo com a fração de ejeção? então a gente tem a IC sistórica barra com fração de ejeção reduzida ela vai representar ser representada por menor ou igual a 40% a IC diastórica com FE preservada vai ter FE acima ou igual a 50% por fim a insuficiência cardíaca limítrofe FE intermediária a gente vai ter uma FE de 50 entre 50 e 40% fechou doc? vamos colocar aqui bonitinho e bora para a próxima questão agora a gente vai fazer a questão número 6 sobre os marcadores laboratoriais de C em nível ambulatorial e na emergência assinável que for incorreto então doc a gente chega a gente vai lá atende um paciente que está com sintomas de C mas você não pode não tem certeza se é uma IC descompensada ou uma DPOC exacerbada porque a dispineia também é um sintoma muito presente na DPOC pode ser os dois principalmente pacientes que tem já os fatores de risco como tabagismo hipertensão geralmente bate esses dois quadros pelos fatores de risco e aí você chega com esse paciente e não sabe definir se a causa é cardíaca ou pulmonar diante disso a gente vai fazer o que doc? a gente vai medir o BNP e o NT para o BNT que são marcadores de dilatação atrial então diante da dilatação atrial que ocorre na insuficiência cardíaca o ácido vai acabar liberando esses peptídeos natriuréticos que vão ser usados como marcadores no ambulatório na emergência para definir se a causa daquela dispineia daquela exacerbação é cardíaca ou pulmonar beleza? valores de BNP acima de 400 já são super indicativos de insuficiência cardíaca tá doc? entretanto valores de BNP abaixo de 100 são indicativos de ser uma DPOC exacerbada e não mais ser propriamente além disso a gente tem a medição do NT para o BNT para o BNP que ele vai variar de acordo com a idade então abaixo de 50 anos já é específico para a insuficiência cardíaca quando está acima de 450 entre 50 e 75 anos é acima de 900 e acima de 75 anos é 1800 então vai dobrando né 450 em 50, 900 e 1800 em 50, 50 até 50 50 e 75 e acima de 75 beleza doc? o que que pode ajudar a variar esses marcadores? varia de acordo com a idade então vai elevar o nível desses marcadores da idade então os níveis de limiar vão aumentar por isso que o NT para o BNP é corrigido com a idade vai aumentando conforme a idade e a obesidade vai acabar diminuindo o valor desses marcadores então também tem que ajustar o limítrofe pelo peso do paciente beleza? então vamos ver qual a alternativa incorreta os principais marcadores são peptídeo natriurético tipo B BNP e o fragmento N terminal do peptídeo natriurético tipo B sim doc perfeito é isso mesmo alguns fatores podem levar aos níveis desses marcadores com a idade avançada sim doc bem isso a gente viu ali que principalmente o NT para o BNP varia com a idade dobra com a idade obesidade é um fator que diminui o nível desses marcadores também está perfeitinho e BNP acima de 400 na emergência torna o diagnóstico de IC ainda improvável não doc acima de 400 torna o diagnóstico de IC muito provável não fecha o diagnóstico BNP não dá diagnóstico de IC doc mas ele ajuda a definir qual é a causa da exacerbação do paciente principalmente a nível de emergência tá? então essa aqui é a nossa resposta e bora fazer nossa flashcard vamos fazer aquele método de ocultar palavras pode ser doc tanto o BNP quanto o BNT para BNP são sintetizados em resposta a dilatação atrial que permitem diferenciar se a descompensação do paciente tem origem da IC ou da DPOC valores de BNP acima de 400 PG por ML tornam o diagnóstico de IC bem mais provável enquanto valores de BNP abaixo de 100 PG por ML tornam o diagnóstico de IC improvável favorecendo a DPOC fechou doc agora a gente vai contar as palavras-chave que a gente precisa lembrar são sintetizados em resposta a dilatação atrial permitem diferenciar essa compensação descompensação do paciente tem origem da IC ou da DPOC valores de BNP acima de 400 PG por ML tornam o diagnóstico de IC mais provável enquanto valores de BNP abaixo de 100 tornam o diagnóstico tornam o diagnóstico de IC mais provável favorecendo a DPOC fechou doc vamos colocar a imagem e bora para a próxima questão questão número 8 que a gente vai resolver agora tá quando tratamento da IC assinale a alternativa correta então doc agora a gente vai falar um pouco sobre tratamento da IC principalmente da IC de fração de injeção reduzida por que doc a IC de fração de injeção preservada ela tem um tratamento que é mais paliativo você vai o que você vai fazer com esse paciente com fração de injeção preservada você vai tratar os fatores que prejudicam a IC então coronariopatia RAS hipertensão né a pressão arterial frequência cardíaca e em hospitalização vai usar espironolactona e em sintomáticos os diuréticos né mas não tem um tratamento fechado específico já na insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida você já tem um tratamento fechado sendo de primeira linha a escolha alternativa de primeira linha a sucessão de ECA inibidores de enzima conversora de angiotensina com beta bloqueadores doc além disso quando sintomático a gente pode acabar dando diurético ou digitálico mas esses o diurético e o digitálico eles são medicamentos somente sintomáticos eles não melhoram a sobrevida do paciente não tem nenhum efeito de diminuir a mortalidade ok doc então o IECA os IECAs de escolha são enalaprio captoprio os beta bloqueadores de escolha são cicucinato de metoprolol carvedilol e o bisoprolol beleza são os LOS e os antagonistas de aldosterona que também são medicamentos bem usados podem ser utilizados associados a IECA e ao bebê quando esses são refratários ou o paciente continua muito sintomático ou ainda em classificação funcional 2 a 5 a 4 a classificação funcional é da New York Heart Association e vai ser classificada de acordo com a presença de sintomas no paciente então se o paciente começa a ter dispineia aos moderados esforços até os pacientes que são refratários ao tratamento continuam com sintomas aos pequenos esforços beleza doc então nesse caso a gente associa a espironolactona que é um antagonista da aldosterona e também vai ajudar a reduzir a mortalidade dos pacientes que tem IC então vamos resolver a questão beleza vai lá o uso de propanolol faz parte da terapia ideal para pacientes com IC não né doc propanolol ele não é um beta bloqueador que está indicado em IC os três beta bloqueadores indicados em IC são sucinato de metoprolol o carvedilol e o bisoprolol propanolol não está indicado tá o uso de diuréticos é feito tanto pacientes sintomáticos quanto assintomáticos doc o paciente ele vai sair ele pode ter mais acervação da insuficiência cardíaca ele pode ser com uma prescrição de diurético do ambulatório ou da emergência mas esse diurético ele só vai ser utilizado quando o paciente estiver sintomático não assintomático ou seja com muita dispineia com edema agudo de pulmão com acite então a gente vai usar esses esses diuréticos somente para resolver os sintomas beleza a terapia tripla e é que a beta bloqueador e espironolactona demonstram diminuir a mortalidade de pacientes portadores de IC perfeito doc é isso mesmo são esses remédios que tem outros remédios também que ajudam a diminuir a mortalidade em IC mas esses são os mais reconhecidos os mais utilizados tá o uso de AS e bloqueador de canal de carros faz parte do tratamento de IC não doc o uso de AS e bloqueador de canal de carros não tem nada a ver com IC então completamente errada a questão essa alternativa ali a alternativa correta é a alternativa C fechou doc faz os medicamentos de primeira linha no tratamento da insuficiência cardíaca com a digestão reduzida outra coisa que eu queria falar para vocês são as medidas não farmacológicas então a gente vai orientar o paciente a ter uma dieta DASH que é uma dieta baseada em frutas vegetais redução do sódio redução das gorduras além disso orientar exercícios físicos principalmente os aeróbicos evitar exercícios que fazem muita hipertrofia muscular porque o coração já está debilitado e além disso a gente vai sugerir a parada do álcool se o paciente é alcoólatra do tabagismo também e controlar o peso desse paciente são as principais medidas não farmacológicas então a gente tem aqui o tratamento de primeira linha IECA mais o IECA captopril inalapril mais beta-bloqueador aí temos succinato metoprolol não é metoprolol é succinato de metoprolol por favor não coloquem metoprolol que deve estar errado é succinato cardilol e bisoprolol e agora vamos para as especificidades se sintomático utiliza-se diurético se refratário ao IECA IECA mais DB ou em classe funcional 2 A 5 associar a espironolactona fechou o toque tratamento existem outras especificidades mas isso são as linhas gerais que eu quero que vocês saibam ou saiam daqui sabendo assim na cabeça não podem esquecer então bora para a próxima questão agora é a questão número 9 que eu separei para vocês quantas classificações de insuficiência cardíaca pela New York Heart Association e a American Heart Association assinale o que for correto então aqui a gente tem duas classificações na insuficiência cardíaca uma é funcional pela New York Heart Association e uma é evolutiva pela American Heart Association a da New York Heart Association ela vai classificar os sintomas do paciente então a classificação é sem sintomas a classe 2 é com sintomas aos moderados esforços a classe 3 é com sintomas aos pequenos esforços e a classe 4 é com sintomas em repouso beleza doc agora a evolutiva da American Heart Association a gente se baseia nas alterações do coração alterações do heart por isso AHA alterações A do heart H beleza beleza então então na classe A o paciente não tem alterações estruturais no coração também não tem sintomas na classe B não tem alteração estrutural no coração mas não tem sintomas na classe C o paciente tem sintomas de insuficiência cardíaca e já tem alterações e na classe D os sintomas são refratários ao tratamento beleza doc então bora resolver a questão a New York Heart Association divide sua classificação em A, B, C e D não né doc essa classificação em A, B, C e D é da AHA não da New York Heart Association pela classificação da AHA o nível A possui sintomas aos pequenos esforços não doc os sintomas aos pequenos esforços é da New York Heart Association e é o nível 4 né classe 4 não tá tudo misturado aqui pela New York Heart Association a classe 4 possui sintomas leves não possui bastante sintomas são sintomas pesados em repouso então o paciente é bem sintomático pela classificação da AHA o nível B possui alterações estruturais cardíacas mas sem sintomas essa aqui mesmo doc perfeita alternativa D vamos fazer nosso flashcard qual a classificação evolutiva quais as classes quais as classes sancionais sancionais evolutivas estabelecidas evolutivas e ser estabelecidas pela AHA então a gente tem que a A é sem alterações cardíacas e sem sintomas a B é com alterações cardíacas e com sintomas e com sintomas e sem sintomas perdão doc a C é com sintomas de C e a D com sintomas refratários ao tratamento fechou e agora da New York card association qual a classificação qual a classificação estabelecida pela New York card association para IC então a gente viu que a primeira classe é sem sintomas a segunda classe é com sintomas aos moderados esforços classe 3 é com sintomas aos pequenos esforços e a classe 4 é com sintomas em repouso fechou tá aqui só usar aqui e agora a gente vai para a questão número 12 essa questão aqui eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui depois a gente vai ver sobre os perfis de paciente com insuficiência cardíaca descompensada na emergência assinale a alternativa correta então chega um paciente você mediu o BNP ou para o BNP que é um paciente que tem esses sintomas originários da insuficiência cardíaca não de uma DPOC exacerbada agora o que você vai avaliar você vai avaliar dois sinais os sinais de má perfusão periférica e os sinais de congestão quais são os sinais de má perfusão periférica é a redução da pressão de pulso é extremidades frias e sonolência são esses os três principais que você vai analisar agora quais são os sinais de congestão que você vai ver vai ser ortopneia edema de membros inferiores extertores grossos basais hepatomegalia B3 são esses sintomas com isso você vai classificar o paciente em A, B, C e D beleza? então se o paciente não apresenta sinais de congestão e não apresenta sinais de má perfusão ele vai ser um paciente A que vai ser dominado quente e seco é um nomezinho bonitinho ali para ele agora se o paciente apresenta sinais de congestão mas não apresenta sinais de má perfusão ele vai ser um paciente quente e úmido porque quente quente porque ele não tem má perfusão então ele está bem perfundido e aqui você vai ver se ele está úmido ou não se ele tiver congestão ele está úmido se não tiver congestão ele está seco agora a classe C ele vai o paciente ele vai ter congestão e vai ter má perfusão então ele vai ser um paciente frio e úmido tá, Doc? e por fim o paciente D ou L que a gente pode classificar que tanto faz ele vai ser um paciente que vai ser frio e seco Doc fechou? que ele não vai ele vai ter má perfusão frio e ele não vai ter congestão então vai ser seco beleza? então bora resolver a questão o perfil de paciente mais comum é o perfil B será que está certa, Doc? vamos ver as outras o perfil mais comum de paciente é o L não, Doc o perfil mais grave de paciente é o perfil L ou D, né? ele vai sugerir o de mais gravidade ele vai ser um paciente frio e seco tá? o perfil A é aquele quente e úmido não, Doc a gente viu que o perfil A ele vai não vai ter sinais de má perfusão e não vai ter sinais de congestão então ele vai ser um paciente que vai ser quente né? porque ele não vai ter má perfusão e seco porque ele não vai ter congestão então tá errado a alternativa C o perfil D é aquele quente e seco você lembra que o perfil D ele não vai ter congestão mas ele vai ter má perfusão se ele tem má perfusão então ele vai ser um paciente frio e por não ter congestão ele vai ser seco então frio e seco é o perfil D não quente e seco então a alternativa D também tá errada a única que sobrou pra gente é a alternativa A o perfil mais comum de paciente é o perfil B e tá certíssima, Doc é isso mesmo fechou? qual a classificação da IC descompensada a gente vai A B C D A não tinha má perfusão e não tinha congestão então vai ser quente por não ter má perfusão e seco o B ele tinha congestão se ele tem congestão então ele vai ser úmido mas ele não tinha má perfusão então ele vai ser quente e úmido o C ele tem congestão se ele tem congestão então ele vai ser úmido porém ele também vai ter má perfusão então ele vai ser frio então frio e úmido por fim no D ele não vai ter congestão então portanto ele vai ser seco e ele vai ter má perfusão então ele vai ser frio e seco aqui uma imagem pra gente e agora a gente vai pra questão número 20 qual é o exame de escolha para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes com insuficiência cardíaca é lá de cardiograma é que o cardiograma peptídeos natriuréticos radiografia de tórax vamos pelo que a gente já sabe né Doc peptídeos natriuréticos a gente viu que é só um exame não é um diagnóstico né ele só vai saber te ajudar ali a nível ambulatorial de emergência a diferenciar se a IC que tá acontecendo ali se os sintomas do paciente são originários da IC ou da DPOC então a gente vai mensurar o peptídeo natriuréticos se tiver acima de 400 o BNP a gente sabe que tem uma grande probabilidade desses sintomas adiverem de uma IC descompensada e se for esse BNP abaixo de 100 tem uma grande chance a chance desses sintomas apresentados pelo paciente que ficam de espinéria advirem de uma DPOC exacerbada então a alternativa AC tá errada porque a gente não vai usar o peptídeo natriurético pra diagnóstico e muito menos pra acompanhamento o eletrocardiograma é um exame que vai medir atividade elétrica do coração a insuficiência cardíaca tem pouco a ver com atividade elétrica do coração a atividade elétrica do coração pode estar diferenciada sim na insuficiência cardíaca podem ter algumas arritmias a gente pode ver sobrecarga ventricular direita e esquerda sobrecarga atrial direita e esquerda então são todas consequências da insuficiência cardíaca você não pode esperar ter uma manifestação elétrica nível elétrico pra daí reconhecer a insuficiência cardíaca esse diagnóstico já tem que acontecer antes mesmo disso tá doc aí a radiografia de tórax é um exame também que não é muito bom porque a gente vai ver uma cardiomedalia né ali um aumento do índice cardiorotorás pode ter derrame pleural cifralização dos vasos linhas B de carla que são especialmente os septos interlobulares mas não são muito específicos pra insuficiência cardíaca sabe doc não pode pode acabar fazendo raio-x ali por outra causa no paciente acabar descobrindo uma insuficiência cardíaca mas ele não vai ser o método usado pra diagnóstico dessa insuficiência cardíaca o que vai ser usado pra diagnóstico vai ser o ecocardiograma que ele vai ser utilizado como uma avaliação inicial de segmento pra insuficiência cardíaca ele vai ver a dilatação da veia cava inferior que vai se encontrar dilatada não vai colapsar na inspiração profunda além disso ele também vai avaliar o tamanho das câmeras cardíacas a espessura das paredes e vai fazer um doppler ali sistólico da válvula tricúspide um doppler diastólico da válvula mitral pra medir a fração de gestão também da aorta ali também então o ecocardiograma é nosso exame de escolha qual o exame de escolha para diagnóstico e acompanhamento em pacientes conhecendo então a gente viu que vai ser o ecocardiograma e agora nossa última questão do dia porém não menos importante sobre o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada na emergência se na área alternativa correta é docking lembra que a gente viu antes dos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada agora como é que a gente vai tratar cada um desses pacientes o paciente classe A que é o paciente quente e seco não vai ter nenhum tratamento específico vai ser só de suporte vai ver se está tudo certo com as medicações do paciente vai descobrir uma causa que pode estar piorando esses sintomas mas ele não exige muita preocupação clínica então a gente deixa ele assim mesmo faz um suporte para ele ver se ele está aderindo bem ao tratamento mas não faz nenhuma terapia específica já o paciente classe B que é o paciente quente e úmido a gente vai considerar o uso de diurético e vasodilatadores paciente classe C a gente vai considerar inotrópicos e vasodilatadores que é o paciente classe C é aquele frio e úmido e tem o pior prognóstico e por fim o paciente classe D que é o paciente frio e seco vai ser considerada a reposição volêmica tá doc e a hidratação endovenosa então a alternativa correta é a alternativa D show doc então bora lá qual o tratamento respectivo para cada classe não vamos dizer esse respectivo aqui para cada classe da IC descompensada respectivamente a classe A averiguar adesão ao tratamento e causa da descompensação B diurético e vasodilatador e vasodilatador 4C inotrópico e vasodilatador e classe B hidratação endovenosa fechou doc e agora a gente vai para a nossa última questão que vai ser a eu vou dar uma voltada aqui para a gente porque eu quero fazer uma questão que seja de um caso clínico para a gente poder raciocinar um pouco a insuficiência cardíaca mas eu não vou fazer flashcard nesse aqui é só porque a gente pode ter uma noção de como essa insuficiência cardíaca vai se apresentar para a gente na ambulatória na emergência então bora lá considere uma paciente feminina 55 anos atendia no pronto-socorro com história de espinéus moderados esforços a 45 dias com piora progressiva associada a ortopinéia ó vamos lá ortopinéia de espinéia paroxística noturna e dema progressiva dos membros inferiores o que a gente vê aqui doc ortopinéia de espinéia paroxística noturna ação de insuficiência cardíaca esquerda e dema progressiva dos membros inferiores e insuficiência cardíaca direita então aqui a gente tem um quadro bem que está caminhando bem para uma insuficiência cardíaca congestiva que afeta as duas câmeras ao exame repouso o paciente apresentava frequência respiratória de 26 e RPM então um ataque pinéia importante aqui saturação de oxigênio de 92 está com baixa saturação de oxigênio pressão arterial de 161 para 91 milímetros de mercúrio está com pressão alta frequência cardíaca de 89 batimentos por minuto está normal a frequência cardíaca então vamos anotar aqui edema de membros inferiores 2 de 4 então aqui e presença de turgência jugular então aqui a gente tem de novo para reforçar o nosso quadro de insuficiência cardíaca congestiva afetando a câmera direita e esquerda a escuta cardíaca não apresentava alterações na escuta pulmonar apresentava estertores finos discretos em ambas as extremidades inferiores dos campos pulmonares posteriores a paciente foi internada e submetida a ecodoplar cardiografia que mostrou uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 66% pelo método biplanar de Simpson então a gente vê que aqui é uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada que está acima de 50% que vai sugerir provavelmente uma cardiopatia dilatada então vamos resolver aqui a questão a paciente apresenta uma dispneia de causa pulmonar já que a função contrária do ventrículo esquerdo é normal não doc a gente não está avaliando a função contrária com a fração de ejeção isso a gente teria que avaliar as paredes ventriculares se tem alguma hipocinesia como é que está o expressamento dessas paredes ventriculares então e além disso a ecodopercardiografia não vai ajudar a definir se essa dispneia é de origem pulmonar ou cardíaca o que vai ajudar a definir o exame complementar que vai ajudar a definir isso é a mensuração dos peptídeos natriuréticos que a gente viu os sinais e sintomas apresentados pela paciente são compatíveis com o diagnóstico do corpo pulmonar não doc a gente não sabe o que começou a afetar o que se as vezes o paciente tem uma DPOC se as vezes o paciente tem alguma doença pulmonar que possa estar afetando a câmera cardíaca mas o paciente está com a câmera cardíaca direita e esquerda comprometidas então provavelmente não é um corpo pulmonar e tá podemos passar essa questão a beta erradinha um resultado negativo na dosagem do peptídeo natriurético atrial é suficiente para descartar a insuficiência cardíaca nesse paciente não doc a paciente as vezes ela pode ser obesa ela pode ter um linear de peptídeo natriurético menor do que a população em geral então não quer dizer nada um resultado negativo do peptídeo natriurético atrial afinal a clínica é soberana o paciente está apresentando várias características de insuficiência cardíaca bem agravada então a gente pode ficar com o olho aceso mesmo que o peptídeo natriurético atrial venha negativo ok paciente apresenta insuficiência cardíaca congestiva com friação de injeção preservada do ventreco esquerdo perfeito alternativa de alternativa correta alternativa que a gente estava procurando viu doc é isso mesmo então agora a gente terminou as nossas questões vamos fazer um flashcard vamos usar nossos flashcards para fechar nosso domingão Faustão é não é isso que você ficar de jeito qual tratamento para cada classe descompensada respectivamente então a gente viu que a classe A é só um tratamento meio que de suporte você vai ver se está tudo certo com o tratamento com a desantratamento desse paciente ver se tem uma etiologia subjacente que pode estar causando essa descompensação mas não tem nada que precise acender um sinal vermelho assim de alarme para manter esse paciente internado a classe B a gente vai recomendar o uso diurético e vasodilatador na classe C que é a classe de pior prognóstico recomenda-se o uso de inotrópicos e vasodilatadores e a classe D vai se utilizar de hidratação endovenosa tanto o BNP quanto o BNT para o BNP são sintetizados em resposta a dilatação atrial permitem diferenciar se a descompensação do paciente tem origem da IC ou da DPOC valores de BNP acima de 400 tornam o diagnóstico de ser mais provável enquanto que valores de BNP abaixo de 100 tornam o diagnóstico de DPOC mais provável e de ser improvável qual a classificação da IC descompensada então a gente pode classificar em A, B, C e D o A é quente e seco o B é quente e úmido o C é frio e úmido e o D é frio e seco aqui também tem sinais de congestão e sinais de má perfusão caso vocês queiram no caso vocês queiram revisar quais as classes evolutivas da IC estabelecidas pela A então a A é aquela classificação das alterações do heart então são alterações estruturais do coração a classe A sem alterações e sem sintomas classe B com alterações e sem sintomas classe C com sintomas e classe D com sintomas refratários ao tratamento qual o exame de escolha para diagnóstico acompanhamento e paciente de IC então é o ecocardiograma que a gente viu você pode usar um eletro pode fazer um raio-x eletro, raio-x peptido natural mas são todos os exames complementares o principal mesmo vai ser o ecocardiograma quais os sintomas de característica da IC esquerda e direita respectivamente então Doc a gente viu que a IC esquerda ela vai afetar mais pulmões então a gente vai ter espinéus os forços espinéus paroxística noturna ortopinéia taquipinéia respiração de gene strokes setores creptantes bibasais edema pulmonar B3 além disso pode ter tosse moptise real insuficiência cardíaca direito são sintomas mais sistêmicos então refluxo hepatojugular hepatomegalia aturgência jugular edema de membros inferiores B3 no VD dor abdominal náusea cítio qual a classificação da insuficiência cardíaca de acordo com a fração de injeção então a gente tem a insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada tá acima de 50% fração de injeção com fração de injeção intermediária que tá entre 40% e 50% e a com fração de injeção reduzida que tá abaixo de 40% e é uma insuficiência cardíaca sistólica né Doc quais os medicamentos de primeira linha no tratamento de IC com F reduzida então de primeira linha a gente vai ter ali também a mudança de estilo de vida então orientar exercício físico uma dieta dash né que é baseada em frutas e vegetais é controlar o peso a extensão de álcool e do tabaco né mas o tratamento medicamentoso vai ser principalmente eca e beta bloqueador eca captopril e analapril e beta bloqueador você vai usar succinato de metoprolol carvedilol ou bisoprolol além disso se o paciente tiver refratado apesar desse tratamento ou apresentar classe funcional de 2 a 5 ou seja a partir de dispneio aos moderados esforços você pode adicionar uma espirina lactona né ou ainda se o paciente tiver muito sintomático pode adicionar diurético qual a classificação funcional estabelecida pela New York Heart Association parecer então a gente viu que pela New York Heart Association a gente vai avaliar os sintomas então classe 1 sem sintomas classe 2 sintomas aos moderados esforços classe 3 sintomas aos pequenos esforços classe 4 sintomas ao repouso e assim revisamos todos os flashcards desse deck de insuficiência cardíaca eu queria agradecer a presença de todos nessa revisão sobre insuficiência cardíaca é um tema bem importante gente por favor revisem esse tema vocês tem que saber é muito importante saber manejar uma insuficiência cardíaca uma insuficiência cardíaca descompensada na emergência espero que você tenha sido proveitoso agradeço a presença de todos aqui bom domingo bom descanso para vocês e vamos dar-lhe a semana que foguete não tem ré tchauzinho gente se cuidem bom descanso